Cristiano Ronaldo, Natal com Amigos, Prendas Luxo e Longe da Família Cristiano Ronaldo e Jórgina Rodrigues tiveram um Natal diferente este ano, ao contrário do que é habitual. Não viajaram e também não se juntaram à restante família. O futebolista, a mulher e os filhos ficaram com alguns amigos na casa que têm no exclusivo Bairro de La Finca. Em Madrid, uma das melhores amigas de Gio, Julia Salmian, que a acompanha para todo o lado, mostrou uma imagem da mesa da ceia de Natal, com uma decoração simples e elegante. Antes disso, Jórgina Rodrigues já tinha feito uma publicação na qual mostrou as prendas que tinha para a família. Pelas imagens viu-se que a loja onde mais investiu foi na Louis Vuitton. Cristiano Ronaldo, por seu lado, mostrou-se em silêncio ao longo da quadra e não fez nenhuma publicação alusiva ao Natal. Ainda com o futuro profissional por fechar, que poderá passar pelo Médio Oriente, CR7 tem estado mais reservado. Dolores Aveiro e Elma viajaram até ao Brasil, para se juntaram a Catia Aveiro no Natal da Família. Cristiano Ronaldo não foi esquecido e a empresária mostrou-se a fazer uma videochamada para o irmão. O longe que se faz tão perto e que enche tanto o nosso coração de gratidão e amor. Tanto amor. Obrigada a Deus pela minha família. Leia também. Merce Romero comenta os arrufos entre Jórgina e Dolores. E aí Obrigado.